Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu estou entrando aqui nessa madrugada para orar por você e a minha oração por você nessa madrugada é para que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele te visite e Ele arranque, Ele remova tudo aquilo que possa estar tirando a sua paz, que tudo aquilo que não pertence a Deus, que possa estar na sua vida, que nessa madrugada o Espírito Santo venha retirar, venha remover, que o Senhor remova toda a ansiedade, angústia, tristeza, síndrome do pânico, depressão, insônia, tudo aquilo que não pertence a Deus, que o Espírito Santo possa te visitar e que essa madrugada você possa sentir a presença de Deus, que o seu sono venha a ser um sono abençoado, amém? Eu quero que você escreva aí abaixo, por favor, nesse momento, seu primeiro nome e a frase, Senhor, retira de mim tudo que não te pertence, aleluia, tudo que não pertence a Deus, que não é de Deus, será retirado, será removido nessa madrugada, amém? Escreve dessa maneira que eu pedi a você. Escreve, por favor, você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo aqui sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e se você está aqui é porque Ele tem um propósito na sua vida, eu quero te orientar a você se inscrever no canal, tá bom? É gratuito, você não paga nada e o benefício disso é que depois que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui para orar, o próprio YouTube vai fazer a oração chegar no seu celular e eu vou poder orar e entregar tudo aquilo que Deus mandar para você, tá bom? Aqui abaixo, consegue ver a palavra inscrever-se? Eu quero que, por favor, você clique, depois você verá o símbolo de um sino, clica aí, por favor, na palavra inscrever-se, depois você verá o símbolo de um sino, você clica e por último você verá a opção todas, você clica também, tá bom? Abre o teu coração para que o Espírito Santo possa tocar e possa remover, possa retirar tudo aquilo que não pertence a Ele, eu quero que você prepare um copo d'água, o meu está aqui pronto, prepare o seu copo d'água, é fácil para você preparar um copo d'água, deixe o seu copo d'água pronto e preparado, quando terminar a oração você vai beber desta água, tá bom? E que o Espírito Santo se faça presente na sua vida, mais ainda, glória a Deus, deixa eu orar pela tua vida agora, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a tua palavra diz, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes e da onde me virá o socorro? Pai, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Pai, eu quero te pedir nessa madrugada o teu socorro para um coração que confia muito em ti, mas está sendo tomado por uma tristeza, por uma ansiedade, até mesmo por uma depressão, é uma insônia, Pai, que não deixa ela dormir, que não deixa ele dormir, é uma preocupação que está tirando a paz, que está tirando o sono e até mesmo a alegria, mas eu quero te pedir nessa madrugada, Senhor, que tu possa ser o socorro bem presente para a vida da tua filha e do teu filho, que a tua mão, meu Deus, de poder, possa, nesse momento, alcançá-la, alcançá-lo para retirar todo e qualquer sentimento que não é do Senhor, que não te pertence. A tua palavra diz, Pai, que o choro, ele pode durar até uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E eu creio que quando esse dia, meu Deus, amanhecer, quando, meu Deus, o dia começar a brilhar, assim também, meu Deus, será a tua luz na vida da tua filha e do teu filho. Recebe, Pai, em tuas mãos, que ela tome posse da bênção, que ela tenha toda a sorte de paz, de paz e que a tua presença esteja sobre esse coração. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão, assim, no teu coração, diga, eu recebo essa oração. Pai, consagre esta água e quando os teus filhos beberem, que a tua presença possam abraçar a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, sua água está consagrada, está abençoada. Terminando aqui, você pode beber da sua água e durma em paz. Fique em paz, porque aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dormita. Amém. Glória a Deus. Deus, antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração, tá bom? Que cada compartilhamento desse venha a ser uma luz enviada por você e uma luz que voltará mais forte para a tua vida, tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Me despeço aqui de você, tenha uma madrugada de sono abençoado e reparador. Acorda cedo para orar aqui comigo. Um beijo.